50 centavos é um real de som, manda pra elas no paredão Pancadão, joga tabacá no chão Pancadão, joga tabacá no chão Pancadão, joga tabacá no chão Vem passando o sarrano, vem passando o sarrano Vem passando o sarrano, vem passando o sarrano Menina, tu vai pra onde? Vem passando o sarrano Tu te vendo, não se esconde Joga tabacá no bonde Ela tá no pique da frouse, então vou mandar pra tu caralho Que mole é gostosa, toma no cu Então vem fuma, vem fuma, vem fuma Vem fuma maconhas Vem fuma, vem fuma, vem fuma Vem fuma maconhas Vem fuma, vem fuma, vem fuma Vem fuma maconhas Eu tá no meu peru Vem fuma, vem fuma maconhas Eu tá no meu peru Pancadão, joga tabacá no chão Pancadão, joga tabacá no chão Pancadão, joga tabacá no chão Vem passando o sarrano Vem passando o sarrano Vem passando o sarrano Ela tá no pique da frouse, então vou mandar pra tu caralho Que mole é gostosa, toma no cu Então vem fuma, vem fuma, vem fuma Vem fuma, vem fuma, vem fuma Vem fuma, vem fuma, vem fuma Vem fuma maconhas Vem fuma, vem fuma, vem fuma Vem fuma maconhas Eu tá no meu peru Vem fuma, vem fuma maconhas Eu tá no meu peru Obrigado.